Pode inspirar também para você ir para a guerra, por isso que você faz arma. Pois é, quando eu te perguntei lá, se a polícia não gostou muito do trabalho de vocês, é que agora, recentemente, em 2007, por aí, a polícia de novo teve problema com vocês? Quando? Com as composições de vocês, não teve na semana aquela de São Paulo? Virada Cultural, não. Virada Cultural de 2007, vocês tiveram outro problema. Aí já não foi um problema, eu não sei, cara, não sei te explicar o que aconteceu ali, eu acho que foi perder o controle, perder o controle. Porque a gente sempre fez show a vida inteira e problemas existem em todos os meios musicais e a violência está aí, não é num show de rap, não é num show, a violência está aí, está explícita para todo mundo. Eu acho que o que aconteceu ali é que tinha tanta gente que a própria organização do evento não estava preparada para aquela multidão. A gente fez uma agora e foi totalmente pacífico. Nessa última? É, em 2000, agora, esse ano, a gente fez agora, em maio, acho que em maio, acho que foi em maio. É, foi agora. Abril, maio, então. Totalmente pacífico, tinha 100 mil pessoas. Aquela época, como era na madrugada, né, eu não sei, era noite, era na madrugada, na virada, né, era na madrugada, tinha muita gente de todas as tribos e o pessoal já estava também alterado, porque na noite, na rua, junta todo mundo, de tudo quanto é, né, estilo e vida e classe. Então, tudo doido também. Não sei o que aconteceu. Para mim, perderam o controle. A organização e a segurança, que no caso, polícia, não estava preparada para conter algum, né, algum movimento violento. Pois é, e essa falta de preparo, que de repente resulta em agressão também, isso te dá medo? Sim, eu temo pelas pessoas que, tinha criança, tinha senhora ali na frente e tal, e pela nossa segurança também. Ah, que outras coisas te dão medo em termos de viver? Medo? É. Medo pelos meus, a violência, né, eu tenho medo de chegar nos meus, minhas filhas, minha mulher, minha mãe, sou indefeso, né. A gente não, a gente se vira, abaixa, corre, deita, pá, mulher, né, criança, não, né, entendeu? Não, mas no exercício de viver, assim, no todo dia, te sentes ameaçado? Eu não, eu sinto ameaçado pelo lado familiar, entendeu? Eu temo por eles, por mim não. A gente é meio doido, né, a gente é louco, né, vai para a rua e já era, estamos aqui, a gente vai em cada lugar que a senhora nem imagina, a senhora não, você, né. Pois é, que tipo de lugares você se frequenta? Ué, submundo. Sim. É onde a gente vive, é onde a gente convive, entendeu? A gente canta em lugares que muitos não cantariam, não frequentariam, tá ligado? Eu gosto, é o lugar que eu vou, é o lugar que a raiz do meu povo está. Eu vou e passo e dou um salve, conheço todo mundo e todo mundo me conhece e é isso, é meu mundo, é o gueto. Como é que são feitos esses contratos para vocês cantarem? Por exemplo, vocês têm cantado... Gravadora, né? É? Gravadora. Ou, em muitos lugares, não precisa de contrato, só na palavra, a palavra é o contrato, né? Não precisa, não é necessário. Alguns lugares a gente já vai há tanto tempo que não precisa de contrato. Mas vocês têm cantado na periferia, mas também na... Sempre é bom, o contrato faz parte, é um negócio, né? Business, é um negócio. Então, o contrato é bom, né? Sempre é bom. Para ambas as partes, né? E sempre tu tens encontrado pessoas que fazem o contrato e respeitam o contrato. Tu fala muito em respeito e falta de respeito. Tu tens tido teus contratos pessoais? E os contratos do grupo respeitados? Sim, até o momento, sim. Às vezes é natural acontecer um probleminha ou outro, um imprevisto, um... Não, é normal, a gente tem que improvisar, mas 99% até agora, sim. Poucos são os casos que não têm alguma cláusula contratual não cumprida. Poucos. Poucos, bem pouco. Em termos da tua vida, o que tu te deves, o que tu tens como projetos daqui para frente? Além de continuar fazendo esse show e provavelmente... Eu quero fazer mais música, mais mistura, mais... Eu quero fazer um som com Nação Zumbi, eu quero fazer um som... Esse som de rock que eu estou falando, eu ainda quero fazer com um dos caras do Sepultura. Quero fazer também. O convite já foi feito e aí só está faltando produção, essas coisas. A hora certa, a hora certa. Agora, e colocar essas duas faixas que não entraram no disco, na rua, o vinil. Ainda tenho bastante coisa para fazer. E produzir músicas de alguns integrantes, amigos meus do disco. E é isso, e fazer show, e mostrar uma estrutura boa. Tu tem feito produção, né? De outros grupos. Ainda não. Não? Não, porque eu estava produzindo esse disco. Aham. Tá. Mas eu gosto de fazer. Eu sempre fiz. Tu tocas algum instrumento? Só percussão. É... 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 Harmônica, assim, eu só... Cato milho. Tentei já fazer. Entrei na escola, mas... Essa vida corrida não deixa a gente terminar, né? Faço meses, aí eu paro. Aí eu entro, faço meses, aí eu paro. Eu tentei fazer particular, não consigo. Tem que carregar o professor. Ah. Tá, e fazer particular, o quê? Aí tu estudarias... Teclado. Teclado. E eu não gosto muito de... Harmona de teclas. E a tua voz, tu tens alguma coisa? Cuidado com ela? Não como deveria, 100%, mas eu tomo alguns certos cuidados, né? Por exemplo? Fumar menos. Ah, tu fumas ainda? Fumo ainda. Tô querendo parar faz tempo, mas tô diminuindo já. Já saí do cigarro tradicional pro... Como é que fala? Tabaco orgânico. Aí só foi... É, entendeu? Já tem... Dizem que não tem nicotina. Eu acredito porque eu fumo quando eu quero, entendeu? Ah. Não fumo toda hora, igual o fumante. Fica nervoso e já fumo. Eu fumo tipo dois, três cigarros por dia, entendeu? Ah, tranquilo. Gelado eu diminuo o gelado, entendeu? Quando eu tô principalmente... Eu não bebo tanto gelado, mas principalmente assim... Antes de show, próximo a show, eu já diminuo bastante o gelado. Eu cuido com mel, limão, essas coisas. Suco, bastante líquido, né? Sempre tá... Porque é um músculo, né? Então você tem que cuidar dele e fazer a manutenção, né? Então sempre tá limpo, né? Limpando. E que exigências tu fazes pro teu camarim quando tu te apresentas num show? Só tranquilidade. Não, não. Coisas assim, xambanho, vinho... Não, não, tranquilidade só. Só um, sei lá, vinho, alguma coisa, cerveja. O pessoal bebe, né? A banda tem 12 pessoas. Então a gente pede um energético, uma vodka, tem gente que bebe whisky. E tu bebes o quê? Eu gosto de vodka. Gosto de vodka. Vodka pura misturada com o quê? Os dois. Pura, misturada com energético, com gelinho. Nós estamos chegando ao final do nosso... Muitas, refrigerante, tudo. Chegando ao final do nosso tempo, alguma coisa que tu queiras acrescentar? Não, tranquilo. Só dar um salve geral que o show a gente... Esse é um... Eu fiz questão de fazer aqui em Porto Alegre porque eu acho que faz tempo que não tem uma cena. Eu sinto saudade, sinto falta de Porto Alegre. Que pra gente, de São Paulo, era um dos polos. Ou é um dos polos do hip hop no Brasil. Então eu fiz São Paulo, que é o principal, é a minha casa, é a minha terra. Eu fiz o Rio, que é um outro polo nosso importante. E eu fiz questão de fazer aqui em Porto Alegre. Que também, pra mim, já foi um polo importante. Por que não continuar sendo? Então, faz tempo que eu não venho pra cá, eu tô com saudade daqui. Solo, né? Com Racionais. Teve aqui faz muito tempo. Uns quatro, cinco meses atrás. Mas eu solo, o rap solo, a cena solo. E com esse show que tá muito bom, tá sendo bem reconhecido. Acho que o pessoal daqui merecia ver. Merece ver. Que bom. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui conosco falando com os espectadores da TV Educativa. Eu que agradeço. Deixar o telefone de contato lá do... Diga. Pra show, né? 011-2372-0597. 2-3... 7-2... 7-2... 05... 05... 97. 97. Lagoa Records. Tá. Contatos para shows, ele está disponível. Um beijo e obrigada. Tudo mais. Eu que agradeço. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. Conjugando verbos na primeira pessoa.